Meus amores, acabei de chegar e vejam só, gente, a entrada. Quem lembra do pica-paulo, gente, naquele negocinho de gelo na neve, ó. Vou entrando, vou entrando, vou entrando, ó, gente, ó pra aqui, ó. Isso é apenas a entrada, tá, gente? Tá, gente, ó neve, ó neve, ó neve. E aí? Eu tô dando um negócio aqui, gente, ó. Vira-se, não lembra da pauta. E aí? E aí? E aí? Olha só, gente, que eu encontro, casalzão, duas meninas, é o que houve, hein? É duas meninas, sim. Oi, vô. Ei, o que houve? O que houve? Tá mais bonito, hein? Tá mais bonito. Ai, meu irmão. Bruno, a festa mal começou, Bruno, tem o sushi pro pessoal. Abdias, meu irmão, tem o povo ainda, Abdias. Bruno, bora curtir a banda, Bruno. Haja sushi pra essa dupla aqui. Abdias, eu não acredito que você trouxe o meu parceiro. Eu trouxe o mudinho. Trouxe ele. Foi o mudinho. Fale com ele agora. Vai dançar hoje? Vai dançar. Vai dançar um bacinho. Como é? Ei, rapaz. Ô, Bruno, você não acabou de tomar café, Bruno. É o sushi. Olha o outro, é o quê? O sushi. Não, é não, nega. É, sabe o que é pizza? É o dijô pro de quem quer comer. Eu vou comer sushi. Eu sei que você quer coisa linda, vá. Olha. Eita, eita. Toma. Como é que... O ombrinho, o ombrinho. Ele fez uma campanha, né, gente? Ele fez uma campanha... Ele fez uma campanha na internet ontem. Forteitou o Recife inteiro. Até Carlinho vê ele e chama ele. E veio e sou realizado. Ele é um guerreiro descedor, esse menino. Com certeza. Olha, eu tô bonito. Tá maravilhoso. Mamãe Noel, Mamãe Noel. Mamãe Noel. Ai, você queima. Meu Deus. Que galega maravilhoso. Eita, de iPhone. 11, 12, meu amor. É 12. É 12, né? Nega, tá mais bonita hoje. O que foi? É. Eu me tirei na mesa. Irrigo. Irrigo. Ai, rapaz. Rapaz. Já sei, Paulo. Já sei. Já quer a galega, já. Olha. Ele é casado. Ele é casado, rapaz. Eu sei que ele é casado, mas eu quero nem saber. Vai, Paulo. Pega, olha. Nega, aqui no laço. Ele pega. Pegue. Pegue desse rixuxo. Dessa galeta. Aí vai pegar uma pelete. E aí, jacaré. Tá comendo, é? Não, tá comendo eu. Seu lugar, meu irmão. Não. Saudade que eu pego. Eu sou. Eu sou. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.